Oi gente, o meu nome é Caetano e esse livro é do meu tio Túlio, que tem várias ilustrações legais. Vocês podem comprar para ajudar o Hospital da Baleia e tem várias ilustrações legais que o meu tio Túlio fez. Eu sou o sobrinho dele e você pode achar o livro na livraria. Você pode achar o livro na livraria. Lia o ouvidor da salada e é R$49,00. Compre vocês para ajudar o Hospital da Baleia. Tchau.